E aí pessoal, botei dois, dois casal de barrigura aqui, botei quatro barrigura, já cresceu, quanto filhote já nasceu, olha que filhotado, ó, criou muito filhote mesmo, aí, botei uma comidinha de escomenda aí, olha, aí, aí, muita coisa mesmo, cria muito, ah, dois, dois meses cria, cria muito, olha que porção filhotada, dois casal, a minha mãe já que rendeu, hum,